A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Bens Públicos da Câmara vistoriou hoje o antigo barracão do IBC na Zona Oeste de Londrina, que hoje serve de depósito da Prefeitura. A visita foi motivada por inúmeras reclamações da comunidade de falta de materiais em escolas e postos de saúde. Os vereadores verificaram de perto o que está depositado no barracão, as condições de armazenamento e o porquê não há reutilização do que está lá dentro. Existe muito equipamento, tanto usado quanto novo, que agora a gente vai seguir um pedido de informação aos secretários das pastas para saber por que está parado aqui dentro. E a gente vê a grande reclamação na Câmara Municipal de Londrina para todos os vereadores que precisam desses equipamentos nas escolas ou até mesmo nas comunidades. E esse equipamento a gente está aqui para tentar ver qual a viabilidade do executivo poder estar colocando no lugar que deve ser colocado. Nossa equipe não foi autorizada a entrar. A justificativa da Secretaria de Gestão Pública, responsável pela administração do barracão, foi a segurança, já que o local possuiria objetos de valor e já teria sido saqueado. Lá dentro, os vereadores tiraram estas fotos e publicaram no site da Câmara. Muito entulho pode ser visto, como restos de materiais eletrônicos, carteiras velhas, junto com material de escritório, que parece sem uso, e cadeiras de rodas. Há também carros e ambulâncias antigas do SAMU, que segundo os vereadores, viraram sucata e vão a leilão. Eles relataram que o ambiente é quente e sujo. Olha, em virtude do calor de hoje, a temperatura lá dentro é uns 40 graus. A grande preocupação que eu vejo é que é no mesmo local ter equipamentos que não são aproveitados, junto com equipamentos novos. Então, eu vejo que poderia ser relocado de uma melhor maneira, para que pudesse conservar melhor aqueles que podem ser aproveitados. O antigo barracão do IBC foi usado na gestão anterior como um depósito de logística reversa, para materiais que não são mais utilizados, mas podem ser reciclados. Nós não conseguimos falar com o secretário de gestão pública, Rogério Dias, para saber o que vai ser feito com o material. É, nós estamos tentando saber até agora por que não deixaram a equipe de televisão entrar lá. Aliás, as equipes, tinha mais de uma equipe lá, não era só a Tarobá que estava lá. E o que há para esconder? Esse monte de lixo que mostraram aí, esse monte de sucata que mostraram aí, ou a prefeitura não sabe o que fazer com isso, e não tem como cumprir a legislação da logística reversa? Será que é por esse motivo? Nós estamos aqui à espera de uma resposta, não é? Partindo do princípio que um barracão público desses aí oferece até risco para a população, eu acho que era o contrário, tinha que estimular a mostrar isso para que alguma providência seja tomada, porque reclamações tem de monte. E mais ainda, por dois lados dá para ver a incompetência. Primeiro, se ali tem material que é possível ser aproveitado, nas escolas, nos postos de saúde, os senhores observaram que tem até ambulâncias ali dentro, né? Até ambulâncias paradas. Mas, se tem alguma coisa ali que é servível para qualquer bem público, já há aí uma falha. E por outro lado também, como eu disse, se pela legislação, aquele que gera o lixo é responsável pela sua destinação, a prefeitura deveria dar conta disso e seus respectivos órgãos. Talvez isso explique por que não deixaram a imprensa entrar. Mas é a cidade da piada pronta, não é? Eles não deixam os jornalistas filmarem, aí entra o fotógrafo da Câmara, tira um milhão de fotografias e coloca no site da Câmara de Londrina. Vocês fazem piadas prontas para a gente, é isso.